Olá, seja muito bem-vindo. Você que nos assiste por meio da TV Araçuaí, está no ar mais um episódio do nosso programa Iluminar. Queremos, na sua presença, junto de você, aí da sua casa, refletir juntos sobre temas importantes da nossa fé. O programa Iluminar é religioso. Nós tratamos aqui de questões da fé da igreja para ajudar você a conhecer melhor a igreja, a fé que nós professamos, mas, acima de tudo, te ajudar a crescer, a crescer nessa experiência de Deus, para que Ele possa iluminar a sua vida, para que Ele possa encher de graças e de bênçãos a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. A TV Araçuaí acontece exatamente com a sua participação. Nós estamos vivendo, nesses dias, a experiência da quaresma. Mais uma vez, o ano litúrgico nos propõe viver esse tempo forte quaresmal. Que coisa boa, que coisa bonita é o tempo da quaresma. E hoje nós queremos exatamente refletir sobre essa espiritualidade. Aqui nos nossos programas, nós já falamos sobre o sacramento da penitência, já refletimos juntos sobre a espiritualidade do tempo do advento, e hoje queremos falar sobre a realidade espiritual, a vida que a igreja nos propõe nesse tempo forte da quaresma. Para que isso possa ajudar você a viver melhor esses dias quaresmais, se preparando para celebrar com alegria a Páscoa do Senhor. Vamos refletir juntos sobre essa experiência forte da quaresma? Quando nós iniciamos a quaresma no dia de quarta-feira de cinzas, ali nós dissemos que estávamos dando início a uma caminhada rumo à Páscoa. E essa caminhada é feita por quarenta dias. Quarenta dias que a gente chama de quaresma. Exatamente o nome provém daí desse termo. O termo quaresma provém dessa experiência de quarenta dias, que a gente diz claramente que é tempo de jejum, de penitência. Qualquer pessoa que a gente pergunta, pessoa de fé que a gente interroga, ela diz que a quaresma é tempo dessas experiências fortes. Jejum, oração, caridade, penitência. Vamos compreender melhor, então, o significado desses quarenta dias? Vamos. Em primeiro lugar, vale ressaltar que quarenta aqui não é um número matemático. Não importa fazer uma soma para chegarmos até quarenta. Mas, sobretudo, é um número teológico. Os quarenta aqui têm um significado catequético e teológico para cada um de nós. E ele provém, é claro, da Bíblia, onde vai aparecer por diversas vezes essa experiência de quarenta dias. Quarenta dias sempre ligado a um fenômeno, a um acontecimento especial para a vida de fé do povo. Também conosco não é diferente. Quaresma é exatamente esse tempo especial para a nossa vida de fé. Podemos dizer, então, que a quaresma, ou seja, esses quarenta dias, é o tempo necessário para o amadurecimento, para a prova, para atingir um ideal almejado. Poderíamos, assim, dizer que quarenta dias é o tempo necessário para avançar e se preparar melhor para realizar uma ação toda ela especial ou alcançar um objetivo que tanto queremos. Voltemos à experiência bíblica. Como sabemos, Moisés passou aproximadamente quarenta anos com o povo no deserto. Após a libertação do Egito, após o povo de Israel deixar de ser escravo do faraó, o povo caminha durante quarenta anos no deserto, guiados por Moisés e também por Arão. O povo, então, passou essa experiência. E o deserto aqui, esses quarenta anos no deserto, significa o tempo propício para o povo escutar a voz de Deus, conhecer a lei e aprender a praticá-la. De tal maneira que nós podemos imaginar que o território onde o povo deixou o Egito até a Terra Prometida não era um território muito longo, de modo que esses quarenta anos não se trata do período que se gasta para sair do Egito até chegar à Terra Prometida. Mas é um período ali de amadurecimento. O povo ainda não estava preparado para entrar na Terra Prometida. Por isso, é necessário essa experiência como um retiro de preparação para, enfim, ter a posse da Terra. E essa preparação se faz escutando a voz de Deus, compreendendo as leis e os mandamentos para que, assim, o povo possa praticá-los. Também nos Evangelhos, nós temos uma forte referência ao número quarenta. Os Evangelhos sinópticos, Lucas, Mateus e Marcos, eles vão dizer que Jesus passou quarenta dias no deserto, numa forte experiência de jejum e de oração, onde Ele prova a sua fidelidade ao Pai. É o texto que nós ouvimos no primeiro domingo da quaresma, Jesus que passa quarenta dias no deserto e depois é tentado pelo diabo. Isso para provar a sua comunhão com Deus e fortalecer esta união do próprio Jesus com o seu Pai. Ele fortalece, assim, a sua missão, a sua vida. Da mesma maneira, a quaresma é para isso. É para fortalecer a nossa vida. É para nos unir mais ao Pai. É para fazer a experiência forte de intimidade com Ele, para que nós possamos, assim, fortalecer a nossa missão, a missão nossa de cada dia. Temos ainda muito o que refletir sobre a quaresma. Fique aí conosco, nós vamos para o nosso intervalo. Já, já estamos de volta. Há 20 anos no mercado, a Asa Leste proporciona melhor qualidade de vida aos seus consumidores, oferecendo produtos de excelente qualidade e preços diferenciados. Atenta às necessidades da vida moderna, a Asa Leste investe continuamente em tecnologia e inovação, na busca por produtos mais práticos e eficientes, visando superar as expectativas das consumidoras mais exigentes e sempre atendendo às normas e exigências do mercado. Asa Leste, produtos de limpeza. Há 20 anos levando a essência da natureza para a sua casa. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora, contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí. Rua Washington Costa Almeida 79 Canoeiro. Casa Jamil, representante oficial da marca Maqueta. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos e muito mais. A Casa Raje agora é Casa Jamil 2, com novas instalações. Visite-nos ao lado da Casa Jamil 1. Na Central, você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório, bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida. Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade ao nosso papel. Valorize o seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3-7-3-1-28-43. Na Drogaria Brasil, você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no Ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de AZ. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3-7-3-1-16-23. Mecânica Apolo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33-3731-3903. Doutor Rosélio Lamego Borges, cirurgião dentista, especialista em endodontia. Implantes dentários, clínica geral, odontologia estética. Cuide bem do seu sorriso. Agende uma avaliação. Formar uma família, ter uma casa do seu jeito ou simplesmente viver sem planos. Seja qual for o seu projeto de vida, a Estúdio 11 possui uma solução sob medida para você. Representante exclusiva da Italínia, uma das maiores indústrias de móveis planejados da América Latina, a Estúdio 11 oferece tecnologia, inovação e todo o apoio necessário na hora de planejar os seus sonhos. Estúdio 11 e Italínia, Avenida Bom Jesus, 419 Centro, Araçuaí. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos, como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração. Mensalmente, nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência. Laboratório Santa Clara, referência na região. Já estamos de volta com o nosso programa Iluminar. E hoje a nossa reflexão está aprofundando a espiritualidade da quaresma. Como viver bem esses 40 dias? Como aproveitar o máximo dessa experiência litúrgica e celebrativa da quaresma? Como viver as práticas que a igreja nos pede de maneira correta, para que assim nós tenhamos, nós possamos colher os melhores frutos em nossa vida? Nós dizíamos da experiência de Moisés no Egito, ou da experiência de Moisés no deserto durante os 40 anos, e dizíamos também sobre Jesus, que passa 40 dias no deserto. A igreja, então, ela continua celebrando essa experiência, tanto de Moisés quanto de Jesus, nesse tempo litúrgico que nós chamamos de quaresma. E assim nós celebramos também a experiência do êxodo e, acima de tudo, a fidelidade a Deus. Continuamos a nos preparar para entrar na posse da terra prometida, que é o reino dos céus para nós que somos cristãos. E continuamos, como Jesus, resistindo às tentações do mal, que querem tomar a nossa vida, que querem, às vezes, nos fazer falsos cristãos. Continuamos nessa experiência no tempo da quaresma. Queremos, então, renovar a nossa comunhão com Deus. Comunhão que, muitas vezes, é perdida. Muitas vezes nós deixamos essa nossa união com Deus se quebrar, por diversas atitudes, por diversas opções que nós tomamos na nossa vida. Quaresma é tempo de reatar essa aliança, refazer esse laço de intimidade, de proximidade com Deus. Como é que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, continuando a acreditar nesse amor apaixonado de Deus pela humanidade. A primeira condição para voltar a unir-se a Deus é acreditar que Ele, apesar de que, às vezes, nós não somos como Ele gostaria que fôssemos, Ele continua a nos amar. E o amor com o qual Ele nos ama é um amor apaixonado, que se doa, que se entrega, que sofre por cada um de nós. Primeiro passo para viver forte a experiência da quaresma. Não se esquecer do quanto Deus se preocupa conosco, do quanto Ele tem um cuidado especial com cada um de nós. A quaresma, então, nos prepara para celebrar o mistério pascal de Cristo. O que é o mistério pascal de Cristo? Exatamente essa é a passagem dEle, da morte para a vida. Em primeiro lugar, Ele passa da vida que Ele tem, passa pela morte. E em segundo lugar, Ele ressurge, passando novamente da morte para a vida. Esse é o mistério principal de Jesus. E nós queremos, então, a igreja se preparar para celebrar. Por que se preparar? Porque este é o centro, o núcleo da nossa fé. A nossa fé, ela se centraliza na experiência de Cristo, que se entrega por nós, morre e ressuscita. Tudo aquilo que nós temos de conteúdo da fé que nós professamos, nasce da ressurreição de Jesus. Os próprios evangelhos, eles são escritos a partir da experiência de Cristo que ressuscita. Sem a ressurreição de Cristo, sem a sua morte, é claro, mas, sobretudo, sem a sua ressurreição, a nossa fé não tem sentido, conforme nos diz o apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vá, é a nossa fé. Então, a quaresma, ela se propõe de ser para nós, como nós cantamos tantas vezes, nas nossas celebrações, nesses dias, ela se propõe a ser esse tempo de conversão. Conversão para que, meus irmãos e minhas irmãs? Para que nós possamos ser mais fiéis ao batismo que nós recebemos. E esse batismo que nós recebemos, no dia em que celebramos a Páscoa, no sábado de Aleluia, no sábado santo, nós renovamos as promessas do nosso batismo. E para que nós possamos renová-las bem, é preciso, desde agora, já ir cultivando em nosso coração esse desejo de renovar e de viver de novo a experiência do batismo que nos foi dado. Como renovar lá na frente, se nós não renovarmos, em primeiro lugar, o nosso coração? A quaresma é para nos fazer cristãos e cristãs novos. Homens e mulheres novos, renovados pela graça de Cristo que nos é dada. Receber em nós esse espírito novo para que a nossa vida seja, de fato, transformado. Para que o nosso coração, que às vezes é endurecido, é coração de pedra, ele seja transformado em coração humano, que sente, coração que sabe partilhar as alegrias e as tristezas deste mundo. Por isso, a quaresma nos propõe crescer espiritualmente. Crescer na forma como nós tratamos as pessoas, mas, acima de tudo, crescer na forma como nós nos relacionamos com o Deus da vida. Como é que nós o tratamos? É por um Deus severo ou é por um Deus que é Pai? Um Pai atento às nossas necessidades, às nossas angústias, às nossas tristezas? É preciso refletir sobre isso no período da quaresma. Nós vamos para o nosso intervalo. De volta, quando estivermos, continuaremos a nossa reflexão. Vestibular no Unopar Araçuaí. Quer fazer a sua graduação na Unopar, líder em EAD no país? Aproveite esta grande promoção e estude já, sem pagar nada agora. É isso mesmo, estude já, sem pagar nada agora. É a Unopar Araçuaí realizando o seu sonho de ser um profissional de sucesso. São mais de 30 cursos disponíveis. Unopar Araçuaí, mais próxima para você ir mais longe. Laboratório Label. Realizamos mais de mil tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para dextrozol, espaço criança. E logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio. Atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. Desde 2001, a Vidros e Cia inova e revoluciona a cidade de Araçuaí e região. Com seus produtos de qualidade. Vidros temperados. Portas e armários laqueados em várias cores. Janelas e portões de alumínio. Sacadas e guarda-corpo. Agora, com uma grande novidade. Oferece serviços com aço inox. Na ótica da fábrica, você encontra óculos de sol, de grau, armações. Temos várias marcas e modelos, como Raiban. Vogue. Crediário próprio, em até 5 vezes e no cartão, em 10 vezes. Modelos como Emporio Armani e Coase. Tudo com qualidade e preço baixo. Construvale. Tudo para construção. Telha colonial, cimento, cascalho, areia, pedra, brita, material elétrico, hidráulico, madeira, ferro, piso e muito mais. A Odonto Radio Center é uma empresa do segmento de radiografias odontológicas. Com excelente qualidade de imagem geradas pelo sistema digital. O que nos permite entrega das radiografias imediatamente. Em breve estaremos disponibilizando tomografia computadorizada para maior precisão de diagnósticos e tratamentos. O seu corpo é uma arte. Use. Abuse da moda. E sinta-se bem. Corpo e Arte. Padaria Gabriela. Deliciosas combinações com mesa farta todos os dias, a partir das 13 horas. Pedidos de bolos para casamento e aniversários. Venha se deliciar. Padaria Gabriela. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na floricultura você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura. Rua Dom Serafim 226. Na secodias você encontra uma variedade de imóveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crejário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Aqui estamos com mais um bloco do nosso programa Iluminar. Que coisa boa ter a sua companhia. É muito bom quando a gente encontra alguém na rua ou na missa e alguém diz, Olha padre, eu estou acompanhando o programa Iluminar. Estou atento às reflexões que ali são propostas. Isso mesmo. Queremos que você nos ajude a fazer da TV Araçuaí uma TV que consiga levar qualidade de formação e informação até você. E aqui nós queremos levar formação religiosa, formação de fé. Queremos cristãos e cristãs amadurecidos. Como queremos? Como queremos? Por isso, nós contamos sempre com a sua colaboração, com a sua participação. Nos assistindo e também sendo presença na nossa programação da TV Araçuaí. Nós dizíamos que o tempo da quaresma é um tempo forte de reflexão. De tal maneira que essa reflexão supõe um olhar para dentro de si mesmo. Quaresma não é tempo de a gente ficar preocupado com a vida do outro, com o que o outro está fazendo. Mas, sobretudo, olhar para dentro de si. Como eu estou vivendo a minha vida? Ora, meus irmãos e minhas irmãs, não é possível que nós vamos viver 60, 70, 80, 90 anos sem refletir sobre nós mesmos. Não é preciso refletir as minhas ações. Elas estão conduzindo ao bem ou ao mal. Quem sou eu? Ora, nós podemos continuar acreditando que o homem, ele busca, em primeiro lugar, o bem. Ora, não deixe essas teorias que aparecem aí dizendo que o homem não tem mais jeito, que a humanidade está perdida, que o homem só sabe fazer o mal. Não. Se nós acreditamos que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós continuamos a acreditar que ele é capaz de viver experiências de bem na sua vida. Exatamente. Às vezes, nós trilhamos caminhos do mal. Isso é verdade. Temos que ser conscientes disso. Porém, podemos viver experiências fortes de bem. E a quaresma é tempo de viver o bem, praticar o bem. Mas não só praticar o bem. É tempo de lutar contra o mal. E este mal aqui, ele se manifesta de diversas maneiras. É o mal presente no mundo? É. O mal que se mostra de diversas formas. Na violência, na morte, na opressão, nas ações injustas de tantos. Mas também no mal, que está aqui, às vezes, tomando conta, silenciosamente, do nosso coração. Esse mal que vai entrando e se alojando lá num cantinho do nosso coração. E, de repente, ele se torna exposição nossa para praticar ações injustas. Ações erradas. Que matam, que violentam, que ofendem as pessoas. Ora, esse mal, às vezes, ele se manifesta na nossa capacidade de guardar mágoas. Nós temos uma certa inclinação para odiar. Facilmente, nós nos levamos por ações que nos fazem querer mal às outras pessoas. E essas são ações diabólicas, que querem nos dividir, que querem nos roubar do bem, que querem nos deixar ser egoístas. Pessoas que só pensam em si mesmo, nos seus próprios interesses. Quaresma é tempo de deixar um pouco de pensar em si mesmo. Pensar também no outro, na necessidade do outro, na vida do outro, no valor que a vida do outro tem. Que é o mesmo valor que eu tenho para a minha vida. É deixar, conforme nos diz o profeta Isaías, fazer a experiência de purificação. O que é a experiência de purificação? O profeta Isaías nos esclarece muito bem isso quando ele nos diz. Eu acredito que a maioria de nós tem muita clareza do que é o bem e do que é o mal. Isso não é difícil para nós. Todos nós sabemos que matar é mal. Cuidar de um idoso é bem. Todo mundo sabe isso. Não é difícil descobrir o que é o bem, o que é o mal. Mas é necessário fazer essa passagem da compreensão para a ação. Deixar de fazer o mal. E esse mal pode ser uma prática cotidiana nossa. Que a gente faz quase que de maneira natural. Também o profeta Isaías diz assim. Ainda que vossos pecados sejam pesados, sejam pecados graves. Ainda que sejam como a escarlate. Ele usa esse exemplo simbolizando aqui aquilo que é escuro. Ele diz, o pai transformará a vossa vida numa vida limpa. Uma vida purificada como a neve. Ainda que a nossa culpa seja vermelha, ela se tornará branca como a lã. O profeta Isaías usa então desse simbolismo de dois elementos. A neve e a lã. Que nos trazem beleza. Como é bom quando a gente olha pela televisão uma imagem da neve. A gente se alegra. É belo, é bonito. Deus Pai quer que a nossa vida seja também assim. Para isso ele purifica-nos. Ele tira de nós quando a gente está de coração aberto a maldade de nossas vidas. Façamos essa experiência no tempo quaresmal. Deixar de lado algumas experiências fracas. De divisões, de pequenas picuinhas que nós vamos criando ao longo do nosso dia a dia. Vamos para mais um intervalo. No nosso retorno continuamos a refletir sobre a quaresma. Vamos ainda rezar por cada um de vocês aqui hoje. Já já estamos de volta. Supermercado Cévia. Um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticílios e derivados do leite. Produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete. Bebidas em geral e muito mais. Afinal, o supermercado Cévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Madeira Arte tem tudo o que você precisa em madeiras, telhas, portas, janelas, ferragens e móveis planejados para sua casa. Faça-nos uma visita. Teremos total satisfação em lhe atender. Madeira Arte. Qualidade e compromisso com você. A Neo Soluções Ambientais é uma empresa que atua em dois segmentos. Licenciamento ambiental e projetos agropecuários. Araçói e região contam com a empresa que faz a ligação direta do produtor com crédito rural. Neo Soluções Ambientais. Matriz 333731-2204. Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercoi tem tudo para a sua obra. Com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região. Nos moldes e medidas certas para a sua obra. Fercoi. Onde seu bolso não dói. Vale Agropecuária. Empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo. Com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Elegance, buffet e decorações. Bom gosto é uma questão de escolha. Casamento, buffet, decoração de eventos. Ligue 33999-2278-91. Elegance e decorações. Autoescola Maioral. Aqui você tira sua CNH em todas as categorias. Moto, carro, ônibus e carreta. A única com motopista credenciada no Detran. Dois Amigos, pneu e borracharia. Linha completa de pneus nacionais e importados. Borracharia. Acessórios. Ligue 373-129-18. Próximo a CEMIG Canoeiro. Estamos de volta com o nosso programa Iluminar. Coisa boa. Hoje a nossa reflexão é muito profunda. É muito bonita. Estamos completando aqui aquilo que a gente já faz na celebração da missa. Que a gente já faz nos nossos encontros formativos. Estamos refletindo sobre a quaresma. Não podemos deixar de viver aquilo de mais belo e importante que a quaresma nos propõe. Nós falávamos sobre essa mudança de vida necessária que a quaresma nos propõe. E aí você pode se perguntar, padre, mas como eu vou fazer isso? Como é possível? Mudar é muito difícil. Perdoar ainda? Mais difícil. Como vamos fazer isso? Ora, meu irmão, minha irmã. Em primeiro lugar, é necessário a vontade do coração para fazer essas experiências em sua vida. É necessário querer. Quem não quer, não muda. Quem não quer, não se salva. Quem não quer, não escuta a voz de Deus. É preciso desejar se abrir a Ele. E a igreja tem os caminhos muito claros. Nós temos firmeza naquilo que dizemos. Para que nós possamos fazer essa experiência de mudança de vida, de verdadeira conversão, nós temos os sacramentos aos nossos. Nós temos os sacramentos ao nosso dispor. Nós temos. Eles são essa fonte inesgotável de transformação e de conversão. Com certeza. Nós temos a Eucaristia. Ora, para que elemento mais transformador do que a Eucaristia? Quando nós comungamos, algumas orações que a gente reza após a comunhão, diz assim, que recebendo o corpo e o sangue de Cristo, nós possamos viver em nós a vida nova que Ele nos propõe. Isso deve ser a atitude nossa. Não basta ir à missa todo domingo. Não basta. É necessário que essa missa, que é a palavra que ali escutamos, o pão da Eucaristia que nós comungamos, ele gere em nós frutos de transformação. Frutos de vida. Se não, pode ser em vão toda a nossa participação na Eucaristia. Já refletimos aqui em programas anteriores sobre o sacramento da reconciliação. Nada muda mais o nosso coração do que o perdão dado e o perdão recebido. E a experiência da oração? Rezar. Rezar sempre. Rezar com confiança. Não desistir de buscar a Deus. E essa oração pode ser pessoal. E ela pode ser comunitária. Junto dos irmãos e das irmãs. Na quaresma nós temos a experiência das missas penitenciais. Às seis horas da manhã. Na Matriz Santo Antônio. Também na Catedral Santuário. Nós temos ainda a Via Sacra, que é rezada toda sexta-feira. Na Matriz Santo Antônio. Nos diversos bairros de nossa cidade. Na Catedral Santuário. Nós temos os grupos de oração. Temos o texto dos homens durante a semana. Em diversas igrejas de nossa cidade. Ora, nós temos uma gama de momentos que possibilitam a oração comunitária. E também a oração pessoal. E aquelas três receitas antigas, já conhecidas por todos nós. Que todo ano nós refletimos. O jejum, a esmola e a oração. Contudo, nós sabemos que essas três experiências, elas não têm sentido em si mesmo. O jejum não tem sentido por si mesmo. A esmola não tem sentido por si mesmo. E nem a oração. Ela só faz esse sentido quando nos ajudam a nos aproximar mais de Deus e dos irmãos e das irmãs. Quando elas se tornam, então, abertura nossa a Deus e ao próximo. Se o jejum não nos fazer reconhecer que o Senhor de nossa vida é o Pai, ele é em vão. Ele se torna apenas uma dieta. Apenas uma dieta. Se a nossa oração não é para nos fazer mais humanos, para transformar aqui a dureza do nosso coração, para nos fazer ocupar das necessidades dos outros, são meramente palavras. Se a caridade não é para sentir na nossa pele as feridas e as necessidades do outro, a dor e a carência que o nosso irmão tem, ela se torna apenas um compromisso a mais que nós devemos cumprir. Para fazer, então, a vontade de Deus, é preciso renunciar a tudo aquilo que é contrário a essa vontade. É lógico e é evidente. Ora, nós gostaríamos muito que nessa quaresma o nosso Brasil ganhasse um rosto novo. Tem tanta coisa que ainda precisa ser mudada. E essa mudança é parte das nossas atitudes. Nós nos comprometemos a agir de tal maneira que a justiça seja manifestada em nossas ações. Que a caridade seja realizada pelas minhas mãos. Que o sonho de partilha seja feito em primeiro lugar por mim mesmo. Com certeza nós podemos acreditar em vida nova. Se nós nos ocuparmos dessa quaresma em transmitir aos nossos filhos, aos nossos netos, os valores da fé que eu aprendi, e mostrar que eles são valiosos, que eles não podem ser vendidos e negados, com certeza nós começamos a transformação necessária. Ora, a penitência quaresmal é para criar em nós cristãos uma consciência, uma consciência de que somos os responsáveis por criar um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais humano, onde as pessoas vivam mais felizes. É missão nossa, gente. É missão de cada batizado, é missão de cada ser humano. E nós, no dia em que entramos na igreja, nós desejamos ali assumir com mais força este compromisso. Para isso, é necessário tocar a nossa consciência. Nós vivemos um tempo de consciência adormecida. As pessoas estão perdendo o senso daquilo que é bom, daquilo que é mal. Tudo parece ser correto. Tudo é permitido. Ora, o paresma é para mexer na nossa consciência, que é a voz de Deus o mais íntimo de nós, e nos perguntar, aquilo que eu estou fazendo, está me tornando hoje melhor do que eu fui ontem? Ou só mais um na multidão? Consciência. Consciência de nossa fraqueza, consciência de nossos erros, para que assim nós possamos buscar a fortaleza que é Deus. Buscar o perdão que se encontra nele. Vamos para mais um intervalo. Na volta, vamos escutar a palavra e rezar juntos. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Tão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso caputino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce Padaria e Confeitaria. Telefones 3731 4510 ou 999 4204 38. Venha para a Serraleria Padrão e encontre aqui. Tudo em estruturas metálicas, calhas, rufos, portões, portas, janelas, lixeiras, grades e muito mais. Trabalhamos com crediário próprio e aceitamos cartão de crédito. Orçamento em domicílio sem custo. ProDate. Serviços de topografia, regularização de imóvel rural, urbano e projetos arquitetônicos com qualidade e eficiência são com a equipe da ProDate. Na Informax você encontra as melhores condições para ter a sua conexão com a internet. Excelente atendimento com planos de 1 a 5 megas, com os menores preços. Para planos maiores basta nos ligar. Na Zoom Martins você é mais que um cliente. São 30 anos ao seu lado oferecendo soluções sofisticadas em eletrodomésticos, móveis, colchões, estufados e peças para decoração. Sempre adequando funcionalidade e beleza ao seu bom gosto. Venha nos fazer uma visita e conheça as melhores alternativas para sua casa com os melhores preços. O atendimento e a pontualidade que fazem toda a diferença. A Zoom Martins Móveis e Decorações. Avenida Bom Jesus 400, Centro Araçuaí. Zip Cosméticos e Perfumaria. Produtos de beleza em um só lugar. Fone 33-3731-4221. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Lusiana Lana Idiomas. Lusiana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. Pedega Supermercado. Onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. De volta com o nosso último bloco do programa Iluminar. E como sempre neste bloco, nós trazemos o contato com a Palavra de Deus. escutar a Palavra, trazê-la para o nosso coração, aprender dela, escutar a voz de Deus nos confortando, a voz de Deus nos dando esperança e mostrando caminhos de vida, caminhos de luz. Com ela, iluminar a sua vida. E hoje nós queremos refletir o texto do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no seu capítulo 36, versículos 23 a 32. E o profeta Ezequiel nos diz assim, Assim fala o Senhor, Vou santificar o meu grandioso nome, que foi profanado entre as nações, porque vocês o profanaram entre elas. Então as nações ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Quando eu mostrar a minha santidade diante de vós. Vou pegar vocês do meio das nações, vou reuni-los de todos os países e levá-los para a sua própria terra. Derramarei sobre vós uma água pura e vocês ficarão purificados. Vou purificar vocês de todas as suas imundícias e de todos os seus ídolos. Darei para vocês um coração novo e colocarei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Colocarei dentro de vocês o meu espírito, para fazer com que vivam de acordo com os meus estatutos e observem e coloquem em prática as minhas leis. Então vocês habitarão na terra que dei a seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o teu Deus. Livrarei vocês de todas as suas impurezas. Convocarei o trigo e o multiplicarei. Nunca mais vou lhes mandar a fome. Multiplicarei os frutos das árvores e a produção das roças, para que vocês não passem mais a fome diante das nações. Então vocês se lembrarão de seu comportamento perverso e de suas más ações. E sentirão nojo de si próprio, por causa de suas maldades e abominações. Saibam que não é por causa de vocês que estão fazendo isso. Oráculo do Senhor. Fiquem envergonhados e confusos por causa do seu comportamento, ó casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse texto do profeta Ezequiel, ele traz para nós a temática forte da quaresma. O texto termina dizendo da vergonha de nossas ações más. Falávamos sobre a consciência. A consciência deve nos tocar e dizer, ora, você não se envergonha de ser uma pessoa injusta? De praticar ações que não estão de acordo com a vontade de Deus? E essa vergonha que o profeta nos fala, não é a vergonha que vai nos colocar para baixo. Mas é a vergonha de quem buscará um caminho novo. De quem buscará o Senhor para que Ele faça em nós a experiência que o profeta nos diz. Olha que imagem bonita que o profeta nos apresenta. Ele diz, O Senhor derramará sobre nós uma água pura e nós seremos purificados de nossas más ações. Ele tirará de nosso peito o coração de pedra, endurecido, malvado, rancoroso, e colocará no lugar um coração de carne, humano, que sente a vida, que toca as dores e alegrias dos outros. É isso que nós queremos na quaresma. Arrancar do nosso peito toda espécie de maldade, procurar viver o bem. É difícil? É. Mas com o nosso esforço, nós podemos vencer o mal e aprender a fazer o bem. E como? Por causa da misericórdia de Deus que nos purifica. É ela quem nos dá força. É ela quem nos santifica. É ela quem propõe esse tempo de vida nova para nós. E a iniciativa é de Deus mesmo. É Ele quem nos diz, Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. É Ele quem nos quer. É Ele quem nos busca. Rezemos para que cada um de nós faça, nessa quaresma, essa experiência de transformação. O Deus da vida está de braços abertos para nos abraçar, com o seu perdão, com a sua bondade. Abramos diante dele o nosso espírito para que a sua graça se manifeste em nossa vida. Vamos rezar juntos, então, para esta nossa conversão diária. Deus de amor e bondade, durante esta época quaresmal de arrependimento, tem de misericórdia de nós. Com nossa oração, nosso jejum e nossas boas obras, transformai o nosso egoísmo em generosidade. Abri nossos corações à vossa palavra. Curai as nossas feridas do pecado. Ajudai-nos a fazer o bem neste mundo. Que transformemos a escuridão e a dor em vida e alegria. Concedei-nos estas coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, símbolo do seu amor, que se entrega por cada um de nós. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanhou em mais este episódio do nosso programa, iluminar muita luz de Deus na sua vida. Que as trevas que às vezes se aproximam possam ser dissipadas pela força da palavra, pela força de Deus que se manifesta na nossa vida. Que Deus faça-nos chegar a Páscoa renovados, com o coração alegre, com o coração feliz. Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O abraço do Padre Tiago a todos que nos acompanham, até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.